Meus amores, a nossa atividade de arte, a tia está trazendo uma homenagem ao dia 25 de agosto, dia dos soldados, aula 16, onde vocês vão fazer uma atividade no caderno de desenho, onde nós estamos homenageando a todos os soldados brasileiros e guerreiros que eles merecem. Então, olha só, o dia dos soldados é comemorado em 25 de agosto. Esta data foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Duque de Caxias, que nasceu no mesmo dia, no ano de 1803, na vila de Porto Estrela, Rio de Janeiro, hoje mais conhecida como Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva, era o seu nome verdadeiro. E, como patrono do exército brasileiro, lutou muito pelo nosso país para defender nossos direitos, fazendo grandes conquistas. Foi verdade, Duque de Caxias, ele foi um grande guerreiro, ele lutou muito pelos nossos direitos, tá, gente? Fazendo muitas grandes conquistas. Então, por isso foi decretada essa data, dia 25 de agosto, dia dos soldados. A tia está fazendo um breve comentário, só para não passar em branco, né, gente? Porque não pode, né? Olha só, 25 de agosto, dia do soldado. Ser soldado significa zelo pela honra, dignidade, cidadania e, sobretudo, o amor pela profissão. É verdade. Tem que ter muito amor pela profissão, tá, gente? Qualquer um de nós que fazemos alguma coisa relacionada a trabalho, nós temos que ter amor pela nossa profissão, certo? Para que o nosso trabalho, ele possa progredir a cada dia e ficar mais prazeroso. Então, meus amores, o que a tia está trazendo aqui? Aqui é um soldado, onde vocês vão imprimir ou imprimir em casa, a tia vai colocar esse link para vocês imprimirem em casa. E quem não tem impressora que não pode imprimir em casa, vai imprimir na escola pegar junto com os CDs, tá? Ó, esse soldado aqui, vocês vão pintar, primeiro vão pintar e depois vão cortar, recortar e vão colar no caderno de desenho e coloca lá em cima, segundo ano. 25 de agosto, dia do soldado. Aí vocês colocam esse bonequinho, esse soldadozinho, do jeito que está aqui, vocês vão montar e vão fazer no caderno de desenho, colar, tá? A tia vai colocar o link na agenda, se o papai e a mamãe tiver disponibilidade de imprimir em casa, imprimir em casa, tá? Se não, pega junto com os CDs, não tem problema, não precisa vir só na escola pra pegar essa atividade, não, tá? Do soldado, não. Deixa pra pegar tudo junto com os CDs, tá? Então, meus amores, nosso resumo de atividades. 25 de agosto, dia do soldado, aula 16, caderno de desenho, tá? Segundo ano, corta, o soldado pinta, o soldado pinta todinho e depois recorta e cola no seu caderno de desenho, colocando lá em cima o destaque, 25 de agosto, dia do soldado, tá bom? Então, concluímos mais uma semana, na graça de Deus, com muita paz, muita tranquilidade, né? Vamos agradecer a Deus por tudo. Logo, logo estaremos juntos. Vão fazendo a parte de vocês, como vocês sempre estão fazendo, as atividades e a tia também vai fazendo a parte dela que é ao lado, do outro lado, né? E ajudando no que for preciso. Então, eu peço desculpa, né? Por algum momento, por alguma coisa. Enfim, só tenho a agradecer pela oportunidade e dizer que eu tô com muita saudade de vocês e logo, logo estaremos juntos, tá bom? Pois é isso. Não percam a tia na videoaula, aula ao vivo, certo? Vamos lá? Enfim, meus amores, muito obrigada por tudo, pela participação, pela compreensão, pelo apoio, tá? Só tenho a agradecer. Bom fim de semana, um grande beijo e fiquem com Deus.